Fala galera, tudo tranquilo? Estou aqui trazendo para vocês uma notícia muito interessante e o mais assustador da China. Independente do que seja, independente do lugar, do país, nós devemos valorizar, nós devemos dar salvas de palma a uma medida interessante, a uma medida importante, uma medida pertinente. Peço primeiramente que vocês curtam bastante, comentem bastante assunto importante para a atualidade da masculinidade. Deixo aqui no comentário fixado na descrição, Instagram, Telegram, importante a participação de vocês lá, conteúdos épicos, diários, né? E também deixo aqui no comentário fixado o meu WhatsApp para mentorias, mentorias dessas épicas. Só adicione nesse número caso você deseja uma mentoria direcionada, individualizada e adicione esse número para combinarmos valor, data, dia, tema, beleza? só nesses motivos. Então a notícia aqui no EpocaGlobo.com fala sobre a China promover iniciativas educacionais contra a feminização de jovens do sexo masculino. Proposta anunciada pelo Ministério da Educação Chinês sugerindo cultivar a masculinidade dos alunos, provocou crítica nas redes sociais, claro. É evidente que iria causar rebuliço na lacrolândia, na lacrosfera, na gadolândia, não é mesmo? Seria esquisito se não fosse assim. Aí na imagem aqui direito, mostra os jovens fazendo, realizando atividades de cunho masculino. Masculinidade tóxica, como diz a lacrolândia, movimento na China que é cultivar a masculinidade de jovens do sexo masculino. Muito legal. Uma mensagem do Ministério da Educação da China sugerindo que jovens do país estão se tornando femininos, é mesmo? Só na China não, no mundo todo. Resultou em fortes críticas por parte de ativistas e usuários de redes sociais. A pasta anunciou na semana passada a chamada proposta para prevenir feminização de adolescentes do sexo masculino, que apelava às escolas para que reformulem as aulas de educação física e invistam na contratação de professores, conforme a BBC. Tá aí uma proposta lúcida, uma proposta política lúcida, uma proposta ministerial lúcida. Os homens modernos, eles estão se perdendo, eles estão esquecendo os ritos de passagem, eles estão perdendo o foco naquilo que realmente importa. E o mundo moderno tem criado tudo o que é tipo de parafernália para feminilizar o homem. O homem feminilizado é algo totalmente sem propósito. É uma criatura abjeta, é uma criatura mórbida, morta, que não tem nenhum valor. Essa proposta é magnífica porque nós devemos, de fato, retornar a essa masculinidade atemporal, ancestral e que é muito importante esse trato de trazer homens já formados, homens já com bagagem de vida, com experiência nesse tema, para educar a juventude. O texto aconselhava a preferência por ex-atletas e pessoas com experiências esportivas e pregava o desenvolvimento vigoroso de esportes como o futebol a fim de cultivar a masculinidade dos alunos. Durante um tempo, o governo chinês já havia demonstrado preocupação com o fato de que modelos masculinos do país não são mais figuras atléticas fortes. Não só na China, mas no mundo como todo. Hoje, lá no Oriente, o que é apregoado, o que é forte é a figura do K-popper. Essas bandas pop coreanas, onde homens afeminados, foi até o vídeo que eu fiz anteriormente, homens afeminados, magros, com base no rosto, com delineador, com batom, com roupas extravagantes. E essa masculinidade híbrida, ou como o texto lá propôs, como o vídeo propôs, masculinidade suave, coisa horrorosa. Entusiasta do esporte, o presidente Xi Jinping afirmara em outra ocasião que nutria a pretensão de o país se tornar uma superpotência do futebol até 2050. Os clubes chineses vêm investindo milhões na contratação de grandes estrelas do futebol mundial, atraindo, inclusive, brasileiros em razão dos salários estratosféricos. Eu vejo a maldade nas entrelinhas aqui. É evidente que o governo chinês, a presidência desse império democrático chinês, que não tem nada de democracia ali, eles não estão visando nada de bem-estar e também o culto da masculinidade, não. Só em certeza que é uma manobra política bélica para, de fato, deixar homens preparados para possíveis guerras, possíveis catástrofes futuras, possíveis desentendimentos da China com outros países, ao meu ver. É evidente que preparar homens, né, nutrir essa masculinidade vai ser diferencial numa guerra, num combate, numa infantaria ou coisa do tipo. Eu enxergo dessa forma, eu enxergo a maldade nas entrelinhas dessa notícia. Mas, como a lacrosfera não permite, é evidente que aqui vai ser dada uma notícia mais frufru, mais tute-frute, não é mesmo? Contratar gente. Também tinha que trazer gente mais velha, né, anciãos, pessoas de gerações anteriores, né, boomers, né, pessoas com uma visão, com uma existência, com uma bagagem, com uma experiência de décadas passadas, né, onde se tinha, de fato, ainda esse rito de passagem, quando se contemplava, de fato, a masculinidade verdadeira, né, uma masculinidade não tão globalizada como a de hoje, né, uma masculinidade mais tribalista, mais municipalista, mais regional, né, de práticas atemporais, de práticas milenares, é complicado, né, complicado. Mas a iniciativa é interessante, mas tá muito longe de ser o ideal. Ainda longe de figurar entre os menores no futebol, a China tem se empenhado em promover novos modelos para jovens chineses. Em maio do ano passado, um delegado do principal órgão consultivo do país afirmou que muitos adolescentes do sexo masculino se tornaram fracos, tímidos e humilhantes. É a realidade não só dos jovens chineses, mas a realidade da juventude global, né, essa juventude leite compieira, essa juventude que cresceu, né, sem a presença paterna, sem a presença masculina, é muito complicado. Sisi Fu atribuiu ao ambiente doméstico, pô, muito legal esse ponto dele aqui, com boa parte dos meninos chineses sendo criados por suas mães e avós. E a crescente influência de celebridades, a feminização que colocaria inevitavelmente em risco a sobrevivência e o desenvolvimento da nação chinesa. É que, gente, isso aqui é muito real. Isso aqui nós não temos como fugir. A questão doméstica, homens sendo criados por mulheres, por mães, por madrastas, por tias, não ter a presença de um pai, não ter a presença masculina dentro de casa é terrível. A energia yang para que esse garoto cresça observando, tendo como paradigma, como exemplo, um homem de verdade. É evidente que esse jovem, ele vai se aproximar, ele vai desenvolver uma energia feminina, uma energia voltada a práticas do feminino, né, a fazeres domésticos feminino. Natural que essa energia seja mais intensa nesses jovens. Natural que esses jovens desenvolvam uma feminização mais aguda. E aqui é um ponto interessante. Colocaria inevitavelmente em risco a sobrevivência e o desenvolvimento da nação chinesa. Sem homens não há império, sem homens não há Estado, sem homens não há polis, sem homens não há segurança, entre várias outras coisas. Desde então há sugestões para que as escolas revejam seu formato de ensino. Educação é muito importante nesse trabalho também. Inclusive com a divulgação de anúncios sexistas. Na rede social chinesa Weibo, usuários repudiaram o cunho preconceituoso e lembraram a desigualdade na proporção entre homens e mulheres no país. A lacrolândia não perdoa, né? Nem todos, porém, receberam anúncios de forma negativa e culparam celebridades masculinas chinesas, denominadas carnes frescas, em referência aos jovens bem tratados e com características delicadas. Como estrelas do gênero musical K-pop. A interpretação é de que o sucesso deles influi no comportamento de adolescentes. É evidente que estão deixando de vislumbrar carreiras como soldados, policiais e bombeiros. Cara, muito interessante essa matéria, né? Muito interessante essa iniciativa chinesa. Porque realmente existe uma agenda, existe um plano maligno por trás disso. Uma agenda globalista, uma agenda marxista demoníaca por trás dessas propostas. Só que muita gente não consegue enxergar essas entrelinhas. Hoje a rede social como um todo é uma rede social marxista. Nova era. Estão querendo derrubar valores cristãos, valores atemporais, valores pautados no desenvolvimento de uma masculinidade visceral e verdadeira. E é exatamente isso que esses globalistas querem de nós, permanecermos em casa 24 horas por dia na frente do computador, do smartphone, consumindo porcaria da lacrosfera. Consumindo material terrível. Material horrível. E que vem fazendo uma lavagem cerebral principalmente nos nossos jovens. E é evidente que esses jovens, eles venham a debandar para essa masculinidade suave. Essa masculinidade híbrida. E a vida real, né? Como aqui na conclusão. Estão deixando de vislumbrar carreiras como soldados, bombeiros, policiais. Profissões mecânico, borracheiro, caminhoneiro, seja o que for. Vão estar deixando de lado profissões importantíssimas, existenciais. Porque são profissões característicamente voltadas ao masculino. Mas muito interessante, por mais que eu veja essa notícia com olhos não tão agradáveis, visando essa questão da maldade por trás. Maldade não, né? A China está fazendo a parte dela em garantir a sua soberania. Mas a coisa aqui não é tão cor-de-rosa como nós imaginamos. É isso, irmãos. Deixo aqui na descrição, para quem quiser, o livro O Poder da Autodisciplina. Para que você desenvolva uma disciplina mais ferrenha. Desenvolver a sua masculinidade potencial. Desenvolver o yang, a energia incrível que há dentro de você. Aqui no comentário fixado. E também deixo a obra Minimalismo. Um convite à plenitude para todos vocês que querem limpar a vida de vocês. E realmente focar naquilo que realmente importa. Se desenvolverem, serem homens e mulheres bem-sucedidos na vida. Com o foco e a disciplina total. Nas atividades que realmente importam. Nesta jornada existencial de todos vocês. É isso, meus amigos e amigas. Stay hard!